A abertura do capô é acionada por uma alavanca no lado esquerdo do painel de bordo. Após abrir o capô, é possível aceder ao compartimento do motor para repor os níveis com a ignição desligada e o motor frio. O líquido de lava-vidros, o líquido de refrigeração, o óleo do motor e o líquido de travões. A bateria não necessita de qualquer manutenção. A bateria não necessita de qualquer manutenção.